Bom, rapaziada, mano, basicamente, antes de iniciar esse vídeo, véi, eu queria estar anunciando pra vocês o sorteio desta AWP aqui, que é a AWP Ateris, beleza, rapaziada? Acabei de jogar a partida aqui, e é o seguinte, mano, eu joguei essa partida com o Nerdzito, tá, galera? E eu vou jogar com essa FG do NoWay, e quando ela bater 100 likes, mano, eu fiz as modificações nela pra aumentar FPS, etc. Quando ela bater 100 likes, eu vou estar liberando pra vocês aí na descrição, nos comentários. E, galera, pra participar desse sorteio dessa AWP Ateris, é muito simples, é só você deixar o like, se inscrever no canal, se não estiver inscrito. E aí, mano, comenta o número de 1 a 200, caso eu bater 200 likes em 1 de 4 horas, eu vou estar fazendo um sorteio pra vocês dessa AWP muito épica, beleza? Tamo junto, e é nóis. E, galera, eu tava conferindo algumas coisas aqui sobre essa FG do NoWay, né, que eu fiz algumas modificações nela pra não deixar tão padrão assim pra gente testar, certo? E, basicamente, eu vi que ela tem muitos detalhes, justamente isso que diferencia bastante essa FG, beleza, galera? É uma CFG que, tipo, a tendência dela não é aumentar FPS, certo? A tendência dela é apenas ser utilitária, porque, inclusive, mano, ele tem todos os tipos de bide possível nessa CFG, beleza? Eu consegui jogar aqui de uma forma bem engraçada, né, rapaziada? Os únicos comandos que eu vi que ela tá aumentando FPS é nada mais e nada menos que esse R__AirGloss, que é, basicamente, o que tira os movimentos dos olhos, né? E alguns comandos, tipo, Rdraw3FishPaston, que, basicamente, pra quem não sabe o que esse comando serve, é pra tirar e limpar, é, pra tirar o rastro da bala, mas, no caso dele, ele deixa. Se você quiser deixar ativo, você pode, se você quiser deixar desativado, você coloca zero, tá ligado? Mas eu deixo um porque eu também gosto do rastro da bala. Mas, mano, de resto, ele não tem nada de diferente nessa CFG, entendeu? Eu configurei alguma das miras dele pra ficar um pouquinho mais diferenciado. E, pelo que eu vi, rapaziada, ele configura tudo certinho, até o voice, tá ligado? Voice Proposional, Mix, Volume, mano, ele mexe em tudo do jogo, tá ligado? Basicamente, rapaziada. E essa servidinha tá completinha, beleza, rapaziada? Quando bater 100 likes nesse vídeo aqui, eu vou estar liberando ela pra vocês, tá? Então, deixa o likezão, se inscreva no canal, participa do sorteio aí que tá passando aí pra vocês, né? Queria aproveitar também pra comentar, mano, que todos os usuários do cupom DNX lá dentro do CSGONET vai tá ganhando um brindezinho pra esse mês, beleza, rapaziada? Vai ser distribuído no dia 30, tá, galera? Inclusive, vai ter o sorteio de um Prime também, se você quiser depositar qualquer valor que você deposita lá. Pode ser um dólar, pode ser qualquer valor mesmo que você quiser. Você já tá participando, beleza, galera? Então, deixa o likezão, vai lá, deposita lá no CSGONET. E, mano, tamo junto, mano. Boa sorte e bom brinde pra vocês. Boa sorte e bom brinde pra vocês. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui com o nerdzinho, né, mano? Entrei na live dele pra jogar play com ele. Basicamente é o seguinte. Nossa, eu tô com a mão direita. Meu Deus do céu, tô nela, velho. Tô nela, não joga nessa mão. Vamos lá, rapaziada. Tô jogando com o nerdzinho aqui. Mano, o nerdzinho é top demais. O cara é humildizado, né, mano? Entrei na live dele lá. Bora, bora. Mano, é o seguinte, rapaziada. Pra quem não entendeu, eu vou jogar com a CSGONET, tá? Eu fiz uma edição nela, mano, pra ficar mais fácil aí pra vocês entenderem. E, galera... Você passou, Kotoko? Ah, passou, sim. Matei o base. Pode ser... Não, não acho que tem B, não. Não, mas aí lascou, hein, velho. Segura. Banga, Kotoko. Banga, Kotoko. Banga, banga. Banguei, banguei. Banguei, banguei. Nossa senhora, Kotoko do céu. Kotoko e bangona, hein, Kotoko. Ela é uma CSG que aumenta um pouco o FPS. Meu, assim, particularmente. Porque eu coloquei os comandos que aumentam o FPS, tá? Mercado. Nossa, vou jogar com a mão direita. Esse é o desafio. Boa, L. Acho que ele não vai dar a cara no meio, velho. Mercado. Vamos jogar, L. Peguei. L, L. Boa. Vambora, rapaziada. Por enquanto já tá valendo, mano. Tamo bem, né? Já começamos... Peguei avançado. Tomei, cabecinha. Sandwich, Sandwich, Sandwich. Sai, deixa eu passar pra mim. Sandwich, Sandwich. Sandwich já morreu. CT, jungle e cabecinha. CT, jungle fica mais... Bora, bora. Liga. Tomou a HS varada, liga e tem um jungle. Peguei CT. Mais um, mais um. Outro CT, outro CT, outro CT. Mais um CT. Boa, 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 boa. Nice, rapaziada. Isso. Yes. Rapaziada, deixa o like, mano. Porque com 100 likes eu vou estar liberando essa SFG aí pra vocês, beleza, mano? Então vamos lá. Vamos tentar bater essa meta. Mano, jogando aí com a rapaziada aí brava. Pra quem não sabe quem é canal 8, é um dos top pro player da... Da AGC, beleza, rapaziada? Pra player que eu falo, um dos melhores que estão se destacando lá na AGC, beleza, mano? Vamos tentar jogar nesse meio aqui, fazer aquela diferenciada. Boa, moleque. Apertei ele aqui, velho. Ela vai pular aqui. Já. Peguei ele. Jungle. Tem menos 70, menos 70 na jungle. CT de alto. CT de alto. CT de alto. CT de alto. CT de alto, tá? Olhando, Jungle. Olhando, Jungle. CT. Boa, mano. É isso, velho. Nice demais, velho. Linda, linda. Eu vou sair um pouco do meio, vou trabalhar um pouco no palhaço. Palhaço é foda. Vou botar alto quando eu morrer. Beleza. Palácio aqui. Peguei palácio. Dois miradas em mim, dois miradas em mim. Dois, dois aqui no ar. É isso, mano. É isso. Fazer uma jogadinha diferenciada, né? Tá. Bora, velho. Bora acabar com isso aqui, né, mano? Os caras estão vindo tudo forte, né, mano? O timezinho está, mano, todo mundo está amassando tudo certinho, né? Nossa, tem uma gás, caverna. Morto. Chegou, hein? Peguei palácio. Tenho meio, tenho meio. Peguei caverna. Tem meio? Tinha. Não dói, não. Peguei meia. Peguei meia. Não dói, não dói. É, é. Bang baixo. Boa. Mas tinha tomado a HE, esse barato. Aí sim, mano. Aí, como que não é? Ai. Tiro não pegou, velho. Nossa senhora, mano. Eu tenho essa pano. Eu tenho essa sacanagem. Tiro não pegou. Eu tenho essa pano. Vai dar um dia... Nossa. Tomou um HS ainda. Mais 90. Boa. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu, né? Estamos juntos, mano. Será que dá mais de pra global, véi? Só falta mais de pra global Aí ficaria legal Logo é um XP pra lá, hein Opa, né E o grafito E o grafito